...centralizar o jogo, o Pardal colocou esse passe para o Vicente, colocou essa bola na frente com o James Dean, tentou o drible para cima do Igor, o Igor se esforçou... Lucas Elias Everton, Charles Evandro, Senna Marley Vinícius, Pardal... E aí E aí E aí E aí Boa E aí 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 Kaique foi levando, o Igor já tem um cartão, amarelo, mais uma vez o Rony, e aí o Igor chega primeiro tocando essa bola, lance com o Gabriel Novaes, conseguiu dominar, Gabriel Novaes, já na área, fez a primeira passagem, tentou a segunda fila, vai curtir uma de ponta direita agora o zagueiro, olha aí, são dois jogadores apertando ali, e não é que ele tentou fazer jogada de pós, o lateral joga pro Kaique, vai disputar o lance com o Igor, e faz ainda pro São Paulo, Giovani chega, ganhou o Carlinhos, tenta sair no contra, lá vem Rodrigo, ficou no chão, lá vem Ederson, ganha pro Desportivo, aparece Igor por baixo pra fazer o...